e aí pessoal rameixas temos ônibus aqui faz uns seis meses aí então tá faltando a carreta fiz a carreta hoje resolvi fazer o outro ônibus para 2017 que o outro ônibus é mais antigo né aí foi até o pedido nosso amigo aqui o nosso israel prates e pediu para sair de itabuna e até vitória eu não dava é muito longe eu tô saindo de itabuna com o ônibus indo até eu não saímos de vitória da cursista e fomos até ilhéus o nosso busão aqui entendeu a nossa carreta na visão agora nós estamos indo com o nosso ônibus beleza então vamos lá antes de sair aqui eu quero falar a nossa amiga aqui ó nossas amigas né bacana demais aí cara entra aqui na minha frente eu quero falar da Virgínia Lully Mundo Encantado 3 aqui a Virgínia Lully apresentadora seu canal Sapinha Stube que tem muita coisa boa entrevista muita gente boa lá muita celebridade cantora tem muito clipe bonito lá abraço para Virgínia viu Mundo Encantado 3 logo logo tem outro temos mais um CD aí temos aqui também a Lohana Lopes também tem carretas e tem ônibus aqui também mandou CD pra gente ela tem 16 músicas legal aqui ó tem aquelas músicas bacanas mesa de bar gente trocada de dói muitas músicas aqui 16 músicas a Lohana aqui ó eu sobrevivo é o CD dela que show ótimo bacana hein mandou camiseta mandou CD e a Kaone também Kaone na estrada primeiro CD primeiro CD da Kaone 14 aninho ela é modelo também viu modelo não ela é atriz a modelo é a Virgínia Lully e atriz também e repórter multivídea é a Virgínia Lully está aqui ó 10 músicas legal Kaone na estrada pessoal vamos subindo aí vou deixar o canal de todo mundo aí viu pessoal vamos subindo que eu já vou falando com vocês deixa eu ligar o bicho aqui ó e ó você ligou aqui ó vamos sair de Eonápolis pessoal aqui vamos lá para Itabuna hein ligou o bicho já vem aqui ó bacana demais vambora vambora que nós tem bastante quilômetro para rodar aí agora é 10 horas da manhã aqui vamos saindo aqui vamos saindo aqui show de bola vamos sair opa deixa esse o Bob passar pode passar a Bob o Bob boiadeiro sair Bob costeleixa né vamos saindo aqui vamos tirando a foto né saindo do hotel a foto do show show de bola peraí meu irmão peraí que nós vamos entrar aí ela vai querer passar cometa cometa vai querer passar quer ver tirei foto dá uma travadinha né dá uma travadinha foi embora cometão aí cometão e vambora vambora cometa aí não para não tá atrasado vai com Deus sair depois vai lá no show da raneixas simulando em pessoal vambora temos muito que andar aqui vai estar aqui a esquerda show de bola não ficou lindo entrando aqui raneixas raneixas opa eu tenho que entrar aqui dentro para fazer essa manobra pessoal e lá fora não dá é muito o busão é grande hein tem que fazer a manobra aqui dentro tem retrovisor saída foi vambora o nosso negócio é mostrar o busão de fora porque senão não tinha nem nem porque eu fazer o ônibus né já tá tanto tempo ali fazendo um ônibus até duas horas da manhã para não mostrar o ônibus né é divulgação de banda de cantores só entramos lá dentro só para manobrar nosso negócio é vídeo aqui fora né então é isso aí vocês que ficam pedindo para mim ir lá dentro não dá é outro vídeo aqui é vídeo de divulgação de banda de cantores aí que legal hein vamos tirar foto aqui vamos tirar foto aqui vamos tirar todas essas fotos e vamos mandar para o resumão pessoal resumão vocês já conhecem né agora tá tudo no hashtag hashtag resumão é de curso do canal do carlão hashtag 0304 sempre hashtag viu pessoal para vocês conseguirem localizar mais fácil est confessed agora que esse e são isso aí em uns i ciclitação é não tem rapidamente nem aleiu e aí eu conheço e aí aqui ó Ofcredo eu sou uma pessoa que estava bem eu sei que eu sou um правда eu não completamente ou não funciona nabery né ó porque a festa da festa Eu tudo jáную o outro já tem aí com mais de 5 mil visualizações, o pessoal já viu bastante, então é um pedido do nosso amigo aqui fazer a manobra aqui que essa pista é muito perigosa, do Israel, pratos, essas curvas aqui desse pedaço de Eu Nápoles, para nós irmos lá para, vamos começar a tirar foto, Eu Nápoles, Itajimirim, isso aí, direto para Itabuna, ponte sobre o rio do João de Tiba, que legal, vamos tirar foto lá de frente, que bacana, tirar foto lá de frente da placa do rio de João de Tiba, isso aí viu meu amigo, esse nosso amigo ele quer tirar, ele quer colocar esses vídeos lá na rede social dele, que ele é fã da Raneixas, então eu falei, pode achar que eu vou fazer um novo aí né, porque aqui é assim né pessoal, quando a pessoa manda os dados certinho né, a gente faz, da Raneixas, eu já sabia qual que era os dados, é uma cantora, são cantoras mais famosas, tudo bem, não precisa nem mandar muita coisa, só em 2017 já procuro, já acho, estou tirando do Sul a música né, quando é cantor que nunca vi, o Brasil é muito grande né, adianta você pedir, não mandar nada que eu não vou saber, não vou nem procurar, quando você procura, o cara me dá o nome, Zé da Silva lá, cantor né, você procura, dá uns 500 né, ali o Zé da Silva do cara lá, tem dois L, entendeu, isso aí o cara não fala, então aí você vai saber quem é, então por isso que eu peço, e as vezes o cara não tem nem música, eu fico procurando, eu fico nem trouxa lá, e o cara não tem nem música no palco, não tem música no YouTube, não tem nenhum lugar nenhum, não tem foto, tem nada, então por favor, quando mandaram, ele manda, e lá que eu pedi, palco MP3, ou site sua música, é dois sites aí de áudio, você encontra rapidinho no Google, você que tá pedindo seu vídeo, então é só ser só procuradinha lá, Google, digita lá, palco MP3, cantor tal, seu cantor né, seu cantor, você vai pedir, ou sua música, site sua música, cantor tal, já vai, o Google vai jogar você lá, aí você só copia lá e cola lá no seu pedido, que vai ficar tudo clareado, 99, 95% que o seu vídeo vai sair, só se der uma zebra, se você não mandar 95%, seu vídeo não vai sair, ele não mandou né, os requisitos que eu tô pedindo, não pego mais sozinho lá, sabe por que pessoal, deu zebra, eu fui dar uma de bonzinho né, Rio de Equitinhonha, Tajimi, 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 então é, deu zebra viu pessoal, é, eu peguei, fui dar uma de bonzinho, fui lá procurar pro cara, peguei, fiz o vício, fiz o ônibus tal, na boa, depois de um mês apareceu o outro cara, não, eu que sou esse cantor, eu que sou o outro cantor, falei, você tem que arrumar, pera aí que eu vou arrumar, já arrumei, excluí os dois, falei, nenhum dos dois, eu não conheço nenhum dos, sei quem é que tá fazendo a verdade, o cara, então, vai ficar vídeo divulgação pra ninguém né, mas já tava mais de seis, três, quatro, cinco meses, e tinha que ter divulgado, divulgou os dois né, não sei quem foi que divulgou viu, se a música de um é o cantor do outro, porque a música era de um, o cantor era do outro, então, não tem nada a ver com isso, então por isso que eu peço, se não mandar, não faça mesmo, não adianta mim, me xingar lá, falar que eu tenho preguiça de procurar, tenho mais de mil e oito, mil e novecentos vídeos pessoal, só de bandas e cantores, e vocês, imagine, não é fácil você fazer, você tem que chegar, pra fazer um vídeo desse, tem muitas etapas, não é só chegar e sair rodando não, é muitas etapas, pra sair o vídeo, deixar o vídeo bonitinho, pra você ver lá dentro do YouTube, então, é assim pessoal, tem que fazer isso, mandar o requisito mínimo né, é uma foto tipo essa daí, tipo arte né, tipo, pra mim fazer o ônibus, e um, e as músicas lá nesse site que eu pedi, pelo menos cinco músicas né, pra fazer o vídeo né, vídeo de 15 minutos né, Salvador, Itabuna, Camacá, estamos chegando, em Itabuna pessoal, Radeixas, opa, parou aí, que o pessoal do corpo de bombeiro tá, a gente vai atender um chamado ali, vambora Radeixas, vambora, toca mais um aí, show hein, pesado hein, vambora, pegando a subida aqui, show de bola hein, show de bola, nosso fusão aqui, oito por dois, né, pô, cara nenhum demais, vem aqui, para Itabuna hein pessoal saímos, de Arm paths, faz a curva que essas curvas são, perigosíssimas, muito perigosas essas curvas, vou fazer aqui dentro, agora não dá não, então é, É que nem eu falo, eu tenho que fazer, quando é a pista assim muito curva, aí eu tenho que fazer aqui dentro, mas os nossos vídeos é lá fora mesmo, mostrando o ônibus, divulgando o cantor, aí, mais uma foto, para o nosso resumão, Boeirarema, Camacá, Levite e Município, vambora, mais um show da Raneixas, Itabuna, Bahia, aí pessoal, subindo, 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 a serra aqui, para chegar lá, Itabuna, vambora, Vista perigosa, super perigosa, vamos estar aqui dentro, fazer essa curva, isso daí, estamos chegando em Itabuna, mais um pouquinho, chegamos em Itabuna, Serra Neixas, mas tem um hotel aí, mas nós vamos lá em Itabuna mesmo, chegar na cidade de Itabuna, Qualquer coisa, nós paramos, tem um posto aí, na frente, Aqui não dá nem para dar uma câmera drone, pessoal, por causa do, tirar foto aqui, perto desse rio, aqui, desse lago, aqui, desse açude, né, que bacana, hein, que show, hein, Que legal, esse lago aí, vamos embora, vamos embora, aqui, já tem chão, ainda, para rodar, Se não me engano, tem um posto ali na frente, Mas vamos embora, vamos seguindo em frente, nós temos ainda muito que andar, Depois daqueles morros lá, que nós vamos chegar, chegamos em Itabuna, Isso aí, cheio de bola, paisagens sensacionais aí, Pessoal vendo aí, bastante, esse mapa que eu tenho aqui, é um mapa, já tem, é mais rural, né, pessoal, Não é urbano, que nem aquele mapa, que eu tenho do RBR, tem muita coisa, é mais arquitetura, né, Tem mais prédio, né, o que tem mais é mato, né, mais, é mais rural, né, Opa, pegou um caminhão de açúcar aí, ó, caíta de açúcar aí, vai, vai atrapalhar, né, Aí, se o prédio chegar na subida ali, ele vai, ele vai rachar ali na subida, quer ver? Vai engolir o caroço, que me diz, os caras do História do Trecho, muito legal, hein, Tô ganhando nada pra falar não, mas, é muito bom, assisto todo dia, Histórias do Trecho, É umas histórias muito loucas, Rede de posto, de posto velho bode, pessoal, vamos parar na rede de posto velho bode, viu, Porque, falta alguns quilômetros pra Itabuna, aí, é do lado aí, já, depois daquela curva, Só que nós vamos terminar aqui no posto, que é legal também, Itabuna aí na frente, já, viu, Vamos, vamos até lá, falamos que ia até Itabuna, né, vamos até Itabuna, tudo bem, vai, Eu ia parar nesse posto aí, pra dar um tempo, né, vamos até Itabuna, opa, sai pra lá, tia, E aí, peguei um caminhão aí na frente, né, caminhão aí na frente, aí, vamos aqui atrás, Vambora, tia, vambora, rodando aí, rodando aí, pisando aí, na sua união aí, Bem-vindo a Itabuna, pessoal, foto, rodando pra selfie, chegando Itabuna aí, ó, Último posto ali, velho bode, Itabuna, chegando aqui já, vamos parar lá na cidade, logo que a gente já, Tava direto pro show, né, isso aí, simulando, hein, pessoal, Itabuna, Itéus, opa, foto, feira de Santana, E aí, vambora, então, vai entrar à direita aí, pra gente ir pra Itabuna, pessoal, direto, o pessoal vai pra Salvador, Então, é isso aí, pessoal, se inscreva no canal, todo dia tem vídeo de Netflix, né, E aí, se inscreve no canal, você não ganha nada aqui, é mais é pra fortalecer o canal, né, O canal fortalecendo, vai ter mais vídeos, vai ter mais, mais tudo, né, pessoal, Tá aí, tamo chegando, cidade de Itabuna, O canal, ele, o cara, mesmo se o cara não ganhar, porque aqui tem direitos autorais, então não dá pra me ficar monetizando pra ganhar dinheiro, né, Então, é pra não bloquear o vídeo, né, não bloquear o canal, eu não monetizo, Então, é, muito, é, pra animar a gente aqui, é, é, é vocês se inscrevendo, que aí tem bastante inscritos, né, É bom pro cantor, é bom pra todo mundo, né, Deixa seus likes aí, É um bocado de dinheiro, não, é só pra fortalecer o canal, Tá, e continuar fazendo aí, E todo mundo gosta de dinheiro, é mais pra não bloquear, né, um vídeo, nem um canal, Isso aí, meu amigo Israel, Tamo chegando Israel, é aqui mesmo que nós vamos ficar, Beleza, desligando o bicho, Até a próxima, fui!